Eu só tenho mais uma chance para passar na SpaceX. O que que eu faço? Olha só, eu separei quatro coisas para te falar que eu sei que vão te ajudar demais se você estiver nessa situação. Presta atenção aqui, depois você comenta, compartilha aqui comigo o que que fez mais sentido para você. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, uma coisa que eu fiz lá no ano de 2009 que foi muito bom, colocar raiva. O que que é colocar raiva? Ter raiva dos outros? Do mundo? Não. É você dar o basta para as coisas que estão te impedindo. Então é colocar um pouquinho de raiva mesmo, no sentido de, cara, não vou mais tolerar essa minha preguiça. Não vou mais tolerar essa procrastinação. Eu não vou mais aceitar a minha falta de vontade de resolver esses problemas na minha vida. Então você tem que colocar essa mentalidade de raiva para essas coisas aí e não mais aceitar que em 2024 você continue se comportando, de repente, como você se comportou nesse ano, procrastinando tudo, sendo indisciplinado, deixando tudo para depois. E agora você está vendo as consequências disso. Então não, coloca essa mentalidade de raiva. Você não vai mais aceitar nenhum desses comportamentos. Essa é a primeira coisa para a gente começar o nosso trabalho. A segunda coisa é, decida vencer. Eu lembro de um instrutor, quando eu estava no quarto ano da mão, ele hoje é um capitão de forças especiais. Eu lembro que ele estava indo fazer um curso de comandos e ele, numa conversa, ele falou assim com a gente. Ele falou, cara, se só tiver uma vaga, essa vaga vai ser minha. Se só se formar um cara, esse cara vai ser eu. E pode ser que você até pense assim, pô, de postura arrogante, de cara prepotente. Não. Esse é um cara que tomou a decisão de vencer. E a vida é assim. A vida não dá espaço para aqueles caras que não tomam a decisão de vencer. Não adianta. Você precisa decidir vencer. Se vai ter dois aprovados, um aprovado, eu vou estar entre esses aprovados. Essa deve ser sua mentalidade. Caso contrário, você sempre vai ter atitudes fracas. Você vai sempre ter poucas iniciativas. É assim que funciona o seu cérebro, o seu comportamento. É assim que se dá. Então não fuja disso. Toma a decisão de vencer. Se até hoje você estava em cima do muro, estava meio milendrado, esse é o momento de você não mais ficar assim. É o momento de você decidir que agora você vai vencer. Não importa o que aconteça. Esse ano é seu. Essa tem que ser a sua mentalidade. Beleza? Terceiro ponto aqui. Organização. Cara, você precisa se organizar. Você precisa ver o que deu certo em 2023 e o que não deu certo em 2023. É o momento de você pegar os materiais e ver, porra, isso eu vou usar, isso eu não vou mais usar. É o momento de você olhar para o curso, como por exemplo, o Elite 1000, que você até agora não fez, e ver o que você vai fazer para estar junto com o Elite 1000. Então organiza seus materiais. Organiza seu curso e organiza também o seu ambiente. Por exemplo, uma dica que eu vou te dar aqui. Não estuda mais em casa. Beleza? Não estuda mais em casa. Vai estudar numa biblioteca ou num espaço como esse aqui. É um escritório. Então aqui é um lugar propício das pessoas sentarem, trabalharem, estudarem. É um local de aprendizado, de produtividade. Não é um local de dormir, como por exemplo, é o seu parque. Tá bom? Então faz o teste. Vai estudar numa biblioteca só para você ver. E quarto e último ponto, entre em ação. De repente é só isso que está te faltando. Você já tem tudo disponível para você. Você tem um curso completo, você tem militares que já passaram por essas dificuldades e por várias outras dificuldades aqui para falar com você, para te ensinar. Então usa essas coisas a seu favor. Você precisa entrar em ação. Ficar aqui vendo vídeo, ficar vendo conteúdos, ficar assistindo a vida dos outros, não vai te colocar numa posição de realização. Você não vai conquistar seus sonhos somente fazendo isso. Você tem que ver, por exemplo, um vídeo como esse e sair daqui com uma decisão tomada, uma atitude logo em seguida. Se não, você vai ficar aqui só de espectador. E não é isso que eu quero, não é isso que o Thiago Henrique quer. A gente quer que você use esses conteúdos, esses materiais para dar uma direção na sua vida. Mas você precisa agir. Eu não posso agir por você. O Thiago Henrique não pode agir por você. Você é quem precisa entrar em ação. Então esse é o último e mais importante ponto. Porque é esse o ponto que poucas pessoas hoje estão se preocupando em seguir, em fazer. Elas não querem agir. Então preciso te lembrar. Se você olhar para tudo isso, olhar para todos os recursos que você tem e não colocar nada deles em prática, não entrar em ação. Meu amigo, sinto te dizer. Outro ano vai se passar e nada vai dar certo de novo na sua vida. Você vai ficar vendo outros conseguindo e você não. Você vai ficar vendo outros contando história e você não. É sempre a história dos outros, menos a sua. E eu te pergunto, até quando? Até quando você vai aceitar isso? Leva essas informações e tome decisões acerca delas. Essas foram as coisas que eu fiz lá em 2009 e que me levaram à aprovação no concurso da SpaceX depois de quatro tentativas. Então eu sei como você pode estar se sentindo. Mas não abaixe a cabeça não. Usa o que está ao seu favor e entre em ação. Tenho certeza que você tem tudo, tudo mesmo, para que você possa dar certo. Você tem tudo disponível, todos os recursos dentro de você. E eu acredito de verdade que se você somar todas essas coisas e encontrar uma maneira de praticar elas, o sucesso é certo, é garantido. E a gente vai estar aqui sempre pronto para te ajudar. Se você não conhece a InuitMil, clica no link que está aqui nessa descrição e toma a decisão de começar a sua preparação da melhor maneira possível. Um forte abraço e a gente se vê.